Neste vídeo, vamos começar a desenvolver uma nova aplicação com GeneXus. Para isso, é necessário criar uma nova base de conhecimento, que é um projeto GeneXus. Vamos para a barra de ferramentas e selecionar File, New, Knowledge Base. A aplicação que será definida ao longo deste curso é uma aplicação real, mas simplificada para uma farmácia. Portanto, poderíamos nomear nossa base de conhecimento Pharmacy, Pharmacy System, Farmácia, entre muitas outras opções. Nomearemos, então, Pharmacy. Em seguida, você deve inserir o caminho onde deseja criar essa base de conhecimento. O Combo Language permite selecionar o idioma no qual deseja que GeneXus gere os títulos dos botões que se criam automaticamente. etiquetas, mensagens para os usuários, etc. O idioma padrão é o inglês. Ao pressionar o botão Create, GeneXus inicia o processo de criação da base de conhecimento. Nesta versão Trial por padrão, GeneXus utilizará a linguagem .NET para gerar a aplicação e os programas necessários para criar e manter a base de dados. Agora sim, já temos tudo pronto para começar com a nossa primeira aplicação. No próximo vídeo, vamos definir os primeiros objetos. . . . . Obrigado.